Obrigada Sr. Presidente, Sr. Deputado Abel Batista, nós percebemos as preocupações do CDS com a agricultura portuguesa a partir do início da anterior legislatura e percebemos porque anteriormente, tal como o Governo que se sucederam do PS, contribuíram para a perda de fundos da agricultura portuguesa e do país, fundos que não foram aproveitados inclusiva no Governo em que o PS participou portuguesa. O Sr. Deputado Abel Batista tem razão quando fala do Estado de Graça do Sr. Ministro, do novo Ministro da Agricultura, cuja teoria e prática é um bom exemplo daquilo que que há muito o PCP defende e diz nesta Assembleia, é que não basta mudar de Ministro, nem sequer basta mudar de Governo quando as políticas continuam exatamente as mesmas. E são essas políticas exatamente as mesmas há mais de 30 anos, conduzidas pelo PS ou pelo PSD com ou sem apoio do CDS, que conduziram a agricultura portuguesa à situação em que ela se encontra e há balança, ao déficit da balança agroalimentar com a dimensão que ela tem. Mas o mais interessante, de facto, nestes debates sobre a agricultura, neste plenário, é verificarmos como é que uma bancada, a do PS, que aqui aplaudia entusiasticamente e sustentava a política de Jaime Silva, hoje aplaude e sustenta entusiasticamente a política do novo Ministro que diz querer corrigir, querer rebugar, querer alterar toda a política agrícola do anterior Ministro da Agricultura. Não deixa de ser interessante esta coerência parlamentar no apoio a duas políticas agrícolas que, pelo menos em teoria, e eu digo só em teoria até ao momento, são diferentes. Sr. Deputado Abel Batista, o estado de graça do Ministro da Agricultura está no fim. Os agricultores já não acham graça nenhuma ao facto de que a resposta, o Governo continua sem resposta a muitas questões que os afetam, algumas que referiu relativamente ao PRODER, por exemplo, que continua completamente inacessível aos pequenos agricultores à agricultura familiar. Relativamente ao Douro, já aqui hoje foi referido o problema dos projetos vítreos chumbados às centenas, sei que o Ministro da Agricultura tenha respondido em sede da Comissão da Agricultura ao questionamento do PCP sobre a matéria. Relativamente à Casa do Douro, em que apesar de quatro projetos de resolução aprovados em junho nesta Assembleia, propostos para todos os partidos, eu vou concluir, Sr. Presidente, apesar desses projetos de resolução aqui aprovados, o que é certo é que acaba de ser feita uma proposta, uma proposta à Casa do Douro, que a ser concretizada significaria de facto a liquidação final da Casa do Douro, aliás o objetivo por seguido por sucessivos Governos há muitos anos. Não tenho tempo, mas gostaria ainda de chamar a atenção e pedir uma avaliação da situação dos produtores de leite, que continuam a braços com uma situação dramática, sem que o Governo, a autoridade da concorrência, o que quer que seja, ponha fim, cobro ao poder imperial da grande distribuição.